O que é o rodoviário que o Verão aprendeu na madrugada desta terça-feira 12 de maio uma randa que estava adulterada, transportando R$ 240 mil. De acordo com a BRF, a abordagem aconteceu durante o policiamento e fiscalização na rodovia Fernão Dias, no sentido BH São Paulo, no quilômetro 848 da BR-381. Em vistoria no veículo foram encontrados 24 volumes com dinheiro, em notas de diversos valores embaladas, em plástico transparente, totalizando R$ 240 mil em espécie. O condutor não comprovou a origem do dinheiro. O homem foi deixado e encaminhado com dinheiro e o veículo apendido para a Polícia Civil do Pouso Alegre. Diana Maia com informações da BRF para os amigos do blog Jornalismo Imparcial. Irmãos Peltos